E o tema de hoje é Bíblia e seus tesouros Rapaz do Senhor, criançada! Que alegria! Mais um culto online! E o nosso culto está sim de novidade! Não saia daí! Olha só, vai nas nossas redes sociais, vamos começar a evangelizar! É tempo de evangelismo virtual! Vai lá no YouTube, isso mesmo em EADSM Kids! Vai lá no ADSM, lá no Facebook e não esqueça no WhatsApp! Vai lá, compartilha com seus coleguinhas! Está chegando muita novidade e muitas criancinhas estão dando retorno daquilo que está assistindo na sua casa! E você, é tempo de evangelizar! Não saia daí! Agora chegou a hora da oração! Isso mesmo! Levante do sofá, gente! Vamos orar! Vamos ficar de joelhos, vamos colocar as nossas mãozinhas postas e vamos falar com o Papai do Céu! Porque hoje, o Papai do Céu tem muita novidade para nós! Tá bom? E eu quero que você participe conosco dessa oração! Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos? Vamos orar, criançada? Querido Papai do Céu, neste momento, Senhor, nós te damos graça! Te louvamos, Senhor, por mais um culto na Tua presença! E hoje, Senhor, nós vamos aprender sobre a Tua Palavra! Hoje nós vamos aprender sobre a Bíblia e Seus tesouros! Ó, Senhor, abre a nossa mente! Nos dá entendimento na Tua Palavra! Que nós possamos aprender tudo que for passado aqui neste dia! Ó, Senhor Jesus! Que nós possamos, Senhor, abastecer a nossa alma, Senhor, com a Tua Palavra, com o Teu Espírito! Fica conosco, Senhor, e nos dê um culto abençoado na Tua presença! Abençoa, Senhor, aquelas criancinhas que estão assistindo neste momento, que estão nos acompanhando, que estão orando juntamente conosco! Se tiver alguma coisa, Senhor, que está incomodando, alguma enfermidade, nós repreendemos, Senhor, e declaramos a vitória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus! Amém? Turma do Cristãozinho, volume 2 Unindo gerações de adoradores E conquistando muitos corações pra Jesus Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Quem não ora e a Bíblia e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Diminuirá Diminuirá Quem não ora e a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Diminuirá Leia a Bíblia e faça oração Leia a Bíblia e faça oração Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Tia Suzy, Tia Suzy Ai, Joaquim, de novo Ele não entende as coisas da Bíblia Ele falou que na Bíblia não tem tesouro, Tia Suzy Explica pra ele aí Como, Joaquina? Ele falou isso? Ah, então vou perguntar diretamente pra ele Ô, Joaquim Qual é a sua dúvida, Joaquim? Conta aí pra Tia Suzy O que que tá acontecendo? Ah, Tia Suzy Eu nunca vi esse negócio de Bíblia e tesouro Eu já li a Bíblia Eu nunca vi nem um tesouro lá dentro Lá não tem ouro, não tem nada disso Nunca vi isso, nunca vi isso na minha vida Ah, Joaquim Mas hoje você vai entender o que que são tesouros que a Bíblia se refere Olha, a Bíblia é a palavra de Deus E é um livro maravilhoso Ele tem tesouro sim Você sabe o que que é? A maior riqueza que nós temos É a palavra de Deus, Joaquim Você sabia que a palavra de Deus Ela é o nosso alimento Ela é o nosso sustento É a nossa vitamina E pra que coisa mais rica do que saúde Pra nossa vida Pra nossa alma Alimento espiritual Isso é que é riqueza, Joaquim Então você precisa entender Que Bíblia e seus tesouros É tudo aquilo que você aprende na palavra E coloque em prática Mas não sou eu que vou falar pra você sobre isso muito, não Quem vai falar vai ser a Gabriela e a tia Cris E eu quero que você preste bastante atenção Pra você entender sobre a Bíblia E seus vários tesouros que nos levam ao céu Tá bom, Joaquim? Ah, tudo tá bom Eu só quero ver, só quero ver esse tesouro aí Eu quero entender melhor Tá bom, Joaquim Então preste atenção A paz do Senhor, crianças Hoje nós vamos falar sobre o dia da Bíblia E eu quero deixar aqui pra vocês Em Salmo 119 que diz assim No versículo 11 Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Essa é a palavra do Senhor Nessa tarde de sábado pra nós A paz do Senhor, crianças Que bom estar mais uma vez Mais um sábado Nesse culto online Hoje nós vamos falar sobre o dia da Bíblia, né Gabi? O dia da Bíblia é comemorado No segundo domingo do mês de dezembro Todo segundo domingo do mês de dezembro É comemorado o dia da Bíblia Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Algumas curiosidades, não é Gabriela? E eu quero apresentar pra vocês O meu amigo Biblionildo Olha que lindo! Deixa eu apresentar pra vocês meu amigo Lindo, né Gabi? Pois é Ele é o detetive Ele conhece tudo sobre Bíblia E agora nós vamos começar Segura pra mim, por favor Vamos lá A Bíblia Sagrada Vocês sabem que a Bíblia Sagrada É um livro muito importante É através dele Que conhecemos a palavra do Senhor Que conhecemos o Senhor E devemos guardá-lo no nosso coração Como que nós guardamos a palavra do Senhor, Gabriela? Lendo a palavra todos os dias Vamos colocar aqui, ó Agora nós vamos falar Que a Bíblia só teve um autor O único autor da Bíblia Sagrada É o nosso Deus Deus é o autor da Bíblia Ele que fez, inspirou a Bíblia Sagrada Ele é o nosso Deus Criador do céu e da terra E de tudo que existe Deus Vocês sabiam Que Deus inspirou Mais de 40 escritores Para escreverem a Bíblia? Nossa, que legal Vocês sabiam, Gabi? Então, hoje nós estamos aprendendo Algumas curiosidades da Bíblia A Bíblia contém 66 livros Uma verdadeira biblioteca Uma coleção de livros E a Bíblia Ela é dividida Em duas partes Olha que legal Ela está dividida No Novo Testamento E no Velho Testamento A primeira parte é chamada Antigo Testamento E a segunda parte É chamada Novo Testamento O Antigo Testamento Ele possui 39 livros Que legal Você sabia, Gabi? 39 livros O Antigo Testamento O Novo Testamento Ele possui 27 livros Somando O Antigo Testamento E o Novo Testamento Nós temos 66 livros Vamos lá A Bíblia Ela foi escrita Há mais de 4 mil anos E ela levou mais ou menos 1600 anos Para ser escrita A Bíblia Ela contém Várias Várias curiosidades Várias É uma bula Que leva o homem Para o céu E agora A Gabi Né Gabi Ela vai falar Para nós Um pouco Dessas curiosidades Da Bíblia Deus abençoe vocês Vamos ouvir o que Gabi Tem para falar Para nós A paz do Senhor Crianças Bom A Bíblia é comparada Com algumas coisas E hoje eu vou falar Algumas delas A primeira coisa É a lâmpada Começa daqui Que vocês estão vendo A Bíblia É como luz Para nos guiar Ela nos orienta No que temos que fazer E escolher A segunda coisa É o espelho A Bíblia Pode ser considerada Como um espelho Onde podemos contemplar O que somos E fazemos É o que diz Na carta de Tiago A terceira coisa É o martelo Assim como o martelo Quebra as pedras Os ensinamentos Da Bíblia Podem quebrar O pecado Nos corações A quarta coisa É a espada Paulo diz Que a palavra de Deus É a espada do Espírito A quinta coisa É o mel A palavra de Deus É comparada Com o mel Porque ela é doce Enfim A palavra de Deus Também é comparada Com o pão Que é o nosso alimento A sétima coisa É o fogo Porque arde Em nossos corações A oitava É o leite Para aqueles Que estão aprendendo De Deus E a última coisa É a semente Porque caindo em terra boa Pode ter bons frutos Viu crianças Que lindo Que Biblionildo Nos ensinou Viu como vale a pena Ler a palavra do Senhor Você que está na sua casa Não deixe de ler A palavra de Deus Porque ela é leite Que alimenta Ela é o pão Ela é a luz Do mundo Nosso Biblionildo Ele nos ensinou Muitas coisas legais Hoje Né Gabriela Deus abençoe vocês E vamos continuar Lendo a palavra do Senhor Lembrando Que a palavra do Senhor É a bússola Para nos levar Para o céu Fique com Deus Deus abençoe A cada uma de vocês Amém? Amém? Vamos aprender Sobre alguns personagens Que encontramos Na Bíblia Sagrada Quero ver Se vocês conhecem Quem sabe Esquecer Quem é que matou o gigante Foi Davi Foi Davi E quem ficou dentro da cova com os leões Foi Daniel Foi Daniel Orou E o som parou Foi Josué Em nome do Senhor Ele disse Eis-me aqui sou servo teu Foi Samuel Quando ouviu a morte de Deus Na Bíblia posso aprender Com alegria entender Os personagens deste livro imaginar Quem sabe um dia ensinar Pra quem não sabe vou falar Jesus é bom pra sempre Quero adorar Quem era sonhado lá no Egito Era José Era José Quem Deus usou pra vir o mar no meio Foi Moisés Foi Moisés Quem orou E o fogo desceu Foi Elias Um grande servo de Deus E qual o nome do primeiro homem Era Adão Era Adão Era Adão Na Bíblia posso aprender Com alegria entender Os personagens deste livro imaginar Quem sabe um dia ensinar Pra quem não sabe vou falar Jesus é bom pra sempre Quero adorar Uma rainha que matava os profetas Jezabel Jezabel E quem não tinha muita força no cabelo Era Sansão Era Sansão E o pai de Isaac como ele chamava Abraão Abraão Quem lutou com o anjo Para ter a benção Oi Jacó Oi Jacó Na Bíblia posso aprender Com alegria entender Os personagens deste livro imaginar Quem sabe um dia ensinar Pra quem não sabe vou falar Jesus é bom pra sempre Quero adorar Jesus é bom pra sempre Quero adorar Jesus é bom pra sempre Quero adorar Que peninha Chegamos no final do nosso culto Mas nós não podemos deixar de orar Temos que agradecer A Papai do Céu Por tudo que ele fez aqui E por tudo que nós aprendemos Não é verdade? Então vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu Agradecendo a ele? Quero ver você ir de casa Saia do seu lugar E comece a vir adorando a Deus Tá bom? Vamos orar? Vamos orar com a Isadora? Vamos fechar os nossos olhinhos E colocar as nossas mãozinhas postas Vamos falar com o Papai do Céu A paz do Senhor, crianças Vamos orar? Senhor Jesus Muito obrigado por esse dia Por essa noite que o Senhor me deu Muito obrigado por tudo, Senhor E principalmente pelo presente que o Senhor nos deu Que foi a Bíblia Muito obrigado porque nós vivemos até o dia de hoje Muito obrigado também por mais um culto online Obrigado por tudo que o Senhor já me fez e vai fazer Eu agradeço por tudo Em nome de Jesus Amém Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem E o nosso abraço de hoje vai pra quem Isadora Vai para todas as crianças de São Mateus E todas as cidades que estão ligadinhas em nossos cultos online Beijos para a Tia Jusque que aniversariou essa semana Para Arthur e Levi que estão ligadinhas em nossos cultos Para a Tia Cacau e João Guilherme Que são fãs dos nossos cultos online As nossas redes sociais são Facebook, Youtube e Instagram E se você quiser que a gente mande um beijo pra você É só ir lá no nosso direct do nosso Instagram E a gente vai mandar Beijos e abraços virtuais Mandem fotos e fiquem na paz Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem Pode parar, pode parar Hoje O abraço vai para a nossa apresentadora, né? Ela está fazendo aniversário hoje, né? Mas está falando aqui Não, mas eu que quero falar Vamos falar? Tia Jusque Nós do departamento infantil Queremos te agradecer Por tudo que você tem feito por nós Pela obra do Senhor Eu quero ler aqui pra você Isaías 41, versículo 9 e 10 Assim você me quebra Que diz assim, ó Tu a quem tomei Desde os fins da terra E te chamei Dentro dos seus mais excelentes E te disse Tu és o meu servo Eu te escolhi E não te rejeitei Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra da minha justiça A nossa apresentadora, né? Merece uma salva de palmas, né? Obrigada Deus abençoe Que Deus te abençoe, Cris Obrigada Deus te conceda Muitos anos de vida Amém E Jusque, uma benção Nas nossas vidas, né? Vamos cantar o parabéns pra ela? Parabéns pra Jesus Vamos cantar o parabéns Vamos cantar o parabéns Vem, gente Vem Gente, vocês são demais, hein? Me faziam cantar Abraço bom, abraço bom Vem, gente Vamos Bota esse abraço aí, Zadora Gente, eu não mereço não Parabéns pra você Nessa data Que coisa linda Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Tia Jusque Culto online tem de tudo, hein? Óbvio Ela merece Deus te abençoe Te guarde Te proteja Irmã Regina vai falar também Um pouquinho Isso é pegadinha, hein? Isso é pegadinha Isso não vale Jusque, eu quero desejar a você Muitos e muitos anos de vida E força Você é uma guerreira Você é uma verdadeira mulher virtuosa Aleluia Você está conosco sempre Foi Deus que colocou você em nosso caminho E você faz a diferença Muito obrigada Com sua humildade Com sua força de vontade Com sua garra Glória a Deus Obrigada, mais parceiras Abençoadas Gente, Vila Nova me fez Me derramar de tanto chorar Hoje eu não vou chorar, não, hein? Que Deus abençoe Muito obrigada, hein?